Fala pessoal, tudo bem? Então, a gente veio hoje explicar um pouquinho a história da criação do nosso logo que já estava em fase de produção tem uns dois meses, dois meses e meio não foi fácil de chegar a um resultado que tivesse a contento de todos e no fim alguns ainda ficaram insatisfeitos mas a gente conseguiu chegar a um denominador comum e a gente está bastante contente com o nosso logo Então, o que inspirou o logo foi uma árvore da mitologia nórdica chamada Yggdrasil não sei como se fala direito, vou escrever aqui embaixo e essa árvore na mitologia nórdica ela simboliza a árvore da vida e aí vocês podem ver várias imagens que representam essa árvore e o que me chamou a atenção nessa árvore é que ela tem raízes profundas tem um tronco bastante forte e as suas folhas chegam até o céu como dá para perceber aí então, como tudo que é mitológico pode ter várias formas de interpretação não tem uma só inclusive procurando, buscando alguma coisa sobre o significado dessa árvore é bastante difícil encontrar um consenso então, as raízes profundas, por exemplo podem simbolizar o nascimento de uma pessoa ou de uma população ou de uma cultura o tronco forte que vai superando as adversidades para mim, simboliza seria a vida a vida vai se desenvolvendo ao longo de adversidades e a árvore ainda assim vai crescendo vai se tornando mais forte e os seus ramos, as suas folhas vão se expandindo vão atingindo o céu, sua plenitude e preparam aí o caminho para o que é divino isso se a gente quiser levar uma uma interpretação mais para o lado do desenvolvimento de uma pessoa se a gente quiser levar mais para aquilo que a gente tem falado mais, que é as questões do nervo vago a gente pode ter lá nas folhas que estão em cima o nervo vago desde sua saída do crânio descendo pelo forame jugular fazendo todo o tronco até chegar no aparelho gastrointestinal que seria lá a parte das raízes então a gente pode ter múltiplas interpretações a partir dessa árvore ela nos permite viajar bastante mas o que importa é que ela mostra que seja na mitologia nórdica ou seja, nas questões do corpo a gente tem múltiplas conexões que levam desde o que é concreto que é o que está mais na base até o que é divino que é imaginário o que é extrapolação o que é não comprovado que seria o seu cume o seu topo então a partir dessa ideia a gente já está em contato com uma empresa e pediu levando em consideração estas questões que desenhassem então um logo para a gente que representasse mais ou menos isso isso foi bastante difícil esse processo criativo passou por várias etapas vocês veem aqui passou pela etapa 1 esse foi o primeiro logo proposto esse foi o segundo logo proposto a princípio nenhum dos dois representava aquilo que a gente queria esse foi o terceiro logo proposto e claro foi o que ele mais gostou mas reprovado e aí até que chegamos a esse quarto logo proposto que é o que vocês têm aí que foi o que mais atingiu as nossas expectativas e na verdade foi o que atingiu todas as nossas expectativas em relação ao que a gente estava pedindo então esse logo como a gente pode perceber aí ele tem duas pessoas essas duas pessoas estão conectadas pelo infinito né pelo símbolo do infinito e a união dessas duas pessoas a conexão dessas duas pessoas ao símbolo do infinito é o que finaliza ali a letra G e aí vocês vão perceber que ali no finalzinho da letra G tem uma folhinha uma folha pequena então essa folha nesse desenho nesse molde que a gente fez é o que representa a árvore da vida é o que traz a essência da árvore da vida e é o que conecta o infinito é o que conecta o corpo humano é o que conecta o que é divino e o que é terreno é o que conecta o que é tangível e o que é intangível e é na sua essência o que a gente estava buscando então essa folhinha ali no final do G é o que representa a essência da árvore da vida de Yggdrasil e a gente ficou bastante contente com esse com esse nosso novo logo quiser deixar a sua opinião quiser dizer se gostou se não gostou a gente vai ficar bem contente falou um abraço